Música 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 Não 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 Pessoal Vocês não estão entendendo o que eu estou planejando fazer Agora Não Não vou fazer um download não pessoal Eu vou fazer uma das tolagens mais engraçadas E mais bizarras aqui desse canal E quando eu falo que é mais bizarras é que eu vou usar Uma coisa que é muito inacessível Que tipo é uma parada bem rara De acontecer de você ter acesso Que eu vou ter acesso aqui hoje Eu não quero dar muito spoiler, falar muito aqui dentro Porque tá todo mundo em casa E se eu falar muito alto eles vão perceber que eu tô gravando E vão descobrir que eu tô planejando algo Então eu vou lá pra fora no frio do cacete Pra poder encontrar essa pessoa E essa pessoa tem outras pessoas que vão ajudar Nessa trollagem que vai ser muito engraçada Eu tô muito empolgado Mano eu não vou nem falar nada só deixe seu like que vocês amam trollagem E essa daqui vai ser da boa Se preparem Bom, mais enrolação vai lá pra fora que eles tão me esperando Tá um frio do caramba aqui fora Mas eu estou aqui pra encontrar o Murilo E aí cara tranquilo que é o cara que mano Parabéns Essa foi uma mitagem A ideia de fazer uma trollagem com elas que são elas Não foi minha foi dele E mano eu tive uma ideia genial que vai ser muito engraçada Porque o Murilo tem irmãs tri-gêmeas Não são gêmeas são tri-três idênticas Olha elas aqui que bonitinhas Todas de roupa igual Elas se misturaram Eu sei que tem a Laís, a Lívia E a Luísa Luísa o... Passei vergonha Me ajuda por favor Essa é a Lara, Laís e a Lívia Lara, Laís e Lívia Tá beleza Fiquem nessa ordem sempre Por favor que eu não erro Lara, Laís e Lívia Sem misturar ferrou 100% pessoal Mas a ideia é o que? Tá todo mundo aqui em casa e o que eu quero fazer É bugar o cérebro de geral Eu não sei como eu vou esconder duas delas lá dentro Em algum computador da casa só que como nos separados E aí eu vou dizer que tem uma escrita na porta que vai tirar uma foto com a gente Não sei o que e tudo mais Assim que ela for embora vai aparecer outra de dentro da casa Deixa eu começar a bugar, não vou entender nada E depois vai aparecer mais uma de outro lugar Ou seja, três pessoas iguais Porque pra quem não conhece Vocês são assim, bem iguais Assim, muito parecidos Já não sei se tá na ordem ainda Tá Mas mano, de olhar assim não parece Parece que são a mesma pessoa Então vai ser muito engraçado Vai bugar bastante E você vai ser o irmão que trouxe É Na real acho que eles te viram Você não pode aparecer O Filipão te viu e o Igor te viu, não viu? É, então Eu não sei o que eu faço Tá, eu vou pensar em algo pessoal Mas enfim, eu vou correr lá pra dentro agora Colocar as câmeras, arrumar tudo Pra gente poder fazer essa trollagem aqui Vai ser muito da hora Seguinte Tô trazendo o Murilo E... Me desculpa A Laís Pra ficarem escondidos aqui atrás Porque ela vai ser a segunda a aparecer Pera aí Deixa eu esconder ela aqui atrás Deixa eu ouvir primeiro Que é a ideia bugar a cabeça deles Fica aqui Seguinte, você entendeu o plano, né? Fica agachadinho pra gente não vê O plano vai entrar a primeira pela porta Vai conhecer a casa Vai esquecer alguma coisa Assim que a primeira sair Você vai entrar aqui por trás E pegar essa coisa Entendeu? E vai ser o que? Se tem alguma coisa no celular No celular Beleza, eu vou falar pra primeira Deixar o celular de propósito no sofá aqui, tá? Aí você vem no sofá E eu te ajudo a achar, tá bom? Tá E aí agora eu vou ter que arrumar a primeira E colocar uma lá em cima Aqui tem alguma porta pra eu entrar? Tem, aqui é essa estreita Se quiser Bem de boa E você consegue avisar pra ela? Assim que a primeira sair da porta Você avisa pra ela Vai ser bem engraçado Agora tem que colocar uma lá em cima E a outra na hora de entrar Tô ficando nervoso Porque até eu tô ficando confuso No que eu tô fazendo Vem atrás, gente, tá? Agora eu tô levando a Lara Que eu vou esconder ela lá na lavanderia Ela vai ficar lá na lavanderia, tá bom? Beleza? Já sei Você quer um sinal pra eu falar Quando você descer? É, melhor Um grito, o que que você acha? É, pode ser um grito Eu vou dar um grito bem aleatório Quando eu gritar, você desce E aí? Vai dar tudo certo Deu tudo certo lá dentro, pessoal Tô bem nervoso Foi muito tenso Mas de boa Tão escondidos lá atrás e lá em cima E agora falta a última Que é a parte principal Que ela que vai ser a fã Que vai pedir pra tirar a foto Que vai esquecer o celular lá dentro Entendeu? Ela E a mãe, você vai querer desculpa? Não sei A Lívia A Lívia vai querer tirar uma foto Vai conhecer a sala da nossa casa Vai esquecer o celular de propósito E aí que vai aparecer a Lara Ou a... A lá de cima é a Lara Que tá aqui atrás já E aí que a Laís vai aparecer Da parte de trás Do nada, muito rápido Pegar o celular Vai embora E depois vai aparecer a Lara Lá de cima Eu combinei tudo certinho É pra vulgar mesmo o cérebro de todo mundo E depois entra geral A gente ri Vai ser bem engraçado Eu só quero ver Qual vai ser a reação deles Ao ver três pessoas iguais Vindo de lugares diferentes Enfim, agora vocês Eu vou entrar Conta um minutinho Pode tocar a campainha Tá Toca a campainha Eu venho, vou abrir Vou chamar todo mundo Convidar vocês pra entrar E é isso, beleza? Tá bom? Um minutinho no relógio E vamos embora Que vai ser muito engraçado isso Juro Já coloquei Todas as câmeras Já estão gravando Boa sorte Eu vou ser Oi, tudo bem? Tudo certo? Tudo bom? Tudo ótimo? É, eu queria só A gente chama o óbvio Você acha que tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Quer que eu tenha o óbvio? Vem cá Rapaziada Cheguei que eu vou te dar uma foto, por favor Vai Uma fã E aí, tudo bem? Vamos aqui Estamos morando aqui Agora? Chegamos Olá, tudo bem? Oi Oi Qual é que eu chamava? Oi 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 Prazer Um beijo E aí E aí E aí Tudo bom? Um abraço Tudo bem? Um abraço Tudo bom? Um abraço Tudo bem? Quer tirar uma foto? Vem Vem cá, quer tirar aqui na sala? É O que você sabe? Pode ser aqui Pode? Vamos lá Melhor Tirar a filha do meu Tirar a filha do meu Esse é a hora em você Essa foto Dentro da Viggo House Oi Você conheceu a casa? Pouca gente fez essa proeza Ó, esse é o lado de fora Vem cá É, não Deixa eu te dar uma foto Vai Vem cá Tá frio Tá frio Ninguém quer Ninguém quer Ninguém quer É só você A gente tá morata agora Nós estamos de Manaus Ah, tá bom Ah, de Manaus Que legal Legal Pra Dizzy, né? Porque eu tô vendo Acho que não Ela tá uma Dizzy É Então vamos Foi Obrigado Obrigado Tchau Valeu Tchau Valeu Tchau 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 Aproveita a viagem aí Tchau Tchau O que é isso aqui? É o seu? Você entrou por onde? Foi bizarro! Isso foi bem bizarro! O que é a sua mãe? Ah, eu tô lá pro carro! Você quer sair por aqui? Não, saque lá na frente, não! A sua mãe tá aqui, te pegando? Tá! Tá ali, ó! Cara, já se perdi! Não tem nada! Tô bem bogado! É o que, mano? Será que ela tá aqui? É, só subir a graça! Não tinha tamanho pra subir a graça! Não, tá aberto! Tchau! Vai tomar uma mala com o Gui, mano! Beleza! Quer tirar foto? Eu gostei! Imagina, você vejo que tá muito frio! Tá muito frio! Ó a roupa do menino! Tá muito frio! Não! 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 Calma aí! Como? É transporte? É o que, mano? É a roupa do chá! Como é que você tava lá em cima? É... eu... É só um jeito! Não, você sabia alguma coisa? Não, eu quero... Como que ela saiu? Tá muito brincando! Não, eu tô aqui! Você tem outro exemplo? Eu tô sentindo, não tem como isso, mano! Não existe isso, mano! Não existe isso, mano! Na vida real? Como é que ela foi assim, mano? Ninguém pegou ela pra cima, Daniel! Como é que ela subiu? É, a gente tava aqui! Ela só fez descer! Qual o seu nome? É... É Lívio! É Lívio! Mas... Não, não! Cara, eu me esqueci! Será que é mesmo? Não tem como! Não tem como ela ter saído e subindo! Não, você me sabe! Sabe! Não sei se ele sabe! Mas o que... O que é isso? O que que tá acontecendo? Cadê essa porra? Ah, meu! Tá do carro! Ah, não! Não, não! Não, não! É a mesma coisa! É a mesma coisa! É a mesma coisa! Vai botar! Vai botar! Vai botar! Tá a menina lá! Que a gente vai errando! Ué! O que é Lívia? Eu! Você! Laís! Meu nome é Laro! Tá! E aí, qual foi a ordem? Quem foi a primeira? Nem eu sei o que fiz! Foi muito bom! E aí, depois de você, tá lá em cima! Mandaram muito! Vocês mandaram demais! Mas como que ela tava lá em cima? Eu escondi ela lá em cima primeiro! Coloquei outra lá atrás E eu combinando isso tava bugando Eu já não sabia quem era quem ia sair primeiro Mas deu tudo certo Aí Não, até aqui atrás eu... Eu acho que ela correu, deu a volta Beleza, rodeou Quem foi que desceu? A Laís? A Lara A Lara A Lara desceu aqui, eu me desesperei Eu passei Eu tô vivendo um deixa-furto Eu tava só esperando ela pedir pelo celular Eu falei assim, não, não é possível, eu pedi o celular de novo Vocês são muito inteligentes Eu sou trigêmeos Diga essa passagem Qual que foi a segunda? Foi muito boa atriz Ah, tá no carro lá É, mas a terceira também, a Lara Ela falou a mesma coisa que a última Vocês combinaram alguma coisa de fala? Nada, eu só falei, só vem na ordem, só pega o celular Ela foi muito inteligente, quem perguntou o nome dela? Falou, qual é seu nome? Pra bugar, né? Aí ela pegou e na minha hora já Lívia Muito esperto, meu, gente Bate aí, vocês mandaram muito Bate aí Aham E ninguém tá curioso? O que? Dá um de arrume aí Três gêmeos Esse é o ponto importante Lembra do Murilo? De um lugar de saio, de oquinhos, de izis De izis Ele morreu Ela é de izis Ele tá lá pra escondido também Falou? Não é possível Essa casa aqui, meu amigo Tá lá, tá lá, cadê ele? Murilo Murilo Murilo, safado Aí, ó Caramba Tá frio do caramba Você não tá ligado Você não tá entendendo? Ele foi muito engraçado, velho Não, primeiro o Igor passou aqui e tal E eu falei, nossa, ele vai ver, ele não viu Aí depois veio e falou que... Mandaram muito Pessoal, esse vídeo aqui merece muito o seu like, por favor Eu me buguei, elas mandaram demais Isso foi muito engraçado e vai dar razão de vocês Caramba, vocês capricharam, hein, meninas Parabéns Mandaram demais Pessoal, já deixa o like, se inscreve no canal pra se tornar o Nigel Porque é vídeo novo todo dia E a gente vai ficando por aqui Um beijo acima a vocês Alguém quer mandar um beijo específico? Pode mandar beijo Todo mundo, um beijo Todo mundo um beijo pra lá Vai, beijo Até amanhã e falou!